Oi pessoal, semana passada eu postei aqui no canal o tutorial de uma sainha confeccionada com fio Anne nos tons amarelo e o natural. Hoje eu trouxe um cropped top com a mesma pegada, com o mesmo modelo para você que quer fazer um conjuntinho aí com as duas peças ou se preferir usar só o cropped, nós vamos usar os mesmos materiais antes da gente começar o nosso tutorial. Eu quero convidar você que ainda não é inscrito no canal que se inscreva clicando no botão subscrever aí embaixo da tela e logo depois ative o sininho, clique no desenho do sininho que tem aí porque assim você vai receber as novidades daqui do canal. Toda vez que eu postar um vídeo você vai receber no seu celular você vai receber no seu e-mail aviso de que tem vídeo novo aqui, não vai perder nenhum vídeo, tá? Mas para ativar o sininho é necessário se inscrever. Bem, para começarmos essa peça nós vamos precisar da medida da circunferência do seu busto, tá? Tô deixando aí na tela as medidas em centímetros para cada tamanho e o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer um cordão de correntes iniciais que alcance essa medida que eu sugeri ou você pode tirar diretamente a sua medida, tá? Sem precisar seguir tabela Entretanto é necessário que você faça essas correntes de 18 em 18 Esse cordão de correntes precisa ser múltiplo de 18 Então você faça 18 correntes, depois 18, depois 18 até você alcançar a medida da circunferência do seu busto Medindo diretamente o seu busto ou seguindo a tabela de acordo com o tamanho que você quer Ok pessoal? Então a gente vai começar aqui Vou fazer uma pequena amostra Desses pontos iniciais, os quadradinhos, que é um ponto super básico no crochê Então não requer muita explicação, vamos lá Então depois que você tiver feito o seu cordão Você vai fechar em círculo com um ponto baixíssimo Vamos fazer aqui três correntes que equivalem a um ponto alto E mais duas correntes que são correntes de separação Totalizando assim cinco correntes Vamos pular aqui dois pontos da base E no terceiro ponto a gente faz um ponto alto Esse aqui é o nosso primeiro quadradinho, tá? Vamos fazer duas correntes de separação Novamente a gente pula dois pontos da base No terceiro um ponto alto Vamos repetir o quadradinho Duas correntes Pula dois pontos No terceiro um ponto alto E a gente faz isso aqui Até o fim da nossa carreira, ok? Vamos lá Chegamos aqui no finzinho da carreira Vou fazer duas correntes Vou vir aqui naquelas cinco correntes que nós iniciamos Vou na terceira contando de baixo pra cima E nela eu vou fazer um ponto baixo Baixíssimo na verdade Encerrando essa primeira carreira de quadradinho Agora é só fazer quadradinho sobre quadradinho Então eu vou iniciar novamente fazendo cinco correntes As três que equivalem a um ponto alto E duas que são correntes de separação Venho sobre o primeiro ponto alto livre Faço um ponto alto Repito duas correntes Vou pro próximo ponto alto E faço outro ponto alto Simples assim Então é muito básico esse ponto aqui no crochê Não requer muitas explicações Então você vai fazer isso aqui até o final Vai encerrar a carreira na terceira corrente Contando de baixo pra cima Vai fazer mais outras carreiras E outras, e outras, e outras Até você ter uma peça Do tamanho que você precisa Pronto, pessoal Olha só como tá o nosso trabalho mais adiantado Como você pode ver É uma pequena faixa Nós vamos fazer um cropped Como você deve lembrar E por que é tão pequena assim Essa faixa inicial? Porque agora a gente vai fazer Os decotes E também depois a gente vai fazer Os babadinhos Os babadinhos vão dar Um bom tamanho pra peça Por isso a gente vai fazer Apenas essa faixa Eu tô disponibilizando aí Uma tabela com a minha sugestão Em centímetros Pra altura, tá? Pra altura que você vai trabalhar Essa tabela possibilita você fazer Com qualquer tipo de material Como eu já disse Já tá em centímetros Então você pode fazer Com qualquer tipo de material Mas lógico É sempre importante Você tomar a sua decisão Pelo tamanho que você quer A peça, tá? Então você vista Lembre-se sempre Que vai ter os decotes E que vai ter também Os babadinhos Você pode querer Uma blusa maior Uma peça maior Mas é sempre bom Que você avalie isso Pra decidir O tamanho que você quer Essa tabela É pra que você tenha Uma peça similar A minha Um tamanho proporcional Bem, como eu disse Agora é a hora da gente Trabalhar as cavas E o decote E o primeiro passo É decidir Onde irão ficar As cavas Pra isso A gente vai contar Quantos quadradinhos Tem nessa carreira Em uma das carreiras Todas as carreiras Tem a mesma quantidade De quadradinhos Você só precisa contar uma Você vai contar Quantos quadradinhos Tem numa carreira E vai dividir por dois Eu vou vir aqui Com o marcador Bem próximo Aqui onde a gente Encerra A carreira Olha só Nesse primeiro quadradinho Onde tá aqui O fio preso Vou colocar o marcador E a partir dele Eu vou contar Quantos quadradinhos Eu tenho Um, dois, três, quatro Sessenta e quatro Sessenta e cinco Sessenta e seis Quadradinhos Esse é o meu total Veja o seu Quando você tiver Com o seu total em mãos O que você vai fazer Você vai dividir Por dois O meu Sessenta e seis Dividido por dois É igual a Trinta e três Então eu venho aqui No primeiro quadradinho Logo após O marcador E vou contar Trinta e três Que é o meu resultado Você vai contar O seu resultado Da sua divisão Tá Um, dois, três, quatro Tem um, trinta e dois Trinta e três Nesse quadradinho aqui Onde eu encontrei O trigésimo terceiro Eu vou colocar O marcador Então Aqui Nesse primeiro marcador Eu vou fazer Um lado da cava E nesse segundo O outro Nós vamos trabalhar Agora de ida e volta Uma parte De cada vez Primeira frente E depois as costas Tá Então eu venho aqui Onde nós encerramos A carreira anterior E vamos fazer Três correntes Três Vamos vir aqui No primeiro ponto alto E vamos fazer Um outro ponto alto Esse ponto Ele vai ficar aqui Meio na diagonal Porque ele já é A curvinha Da nossa cava Tá Vamos fazer Duas correntes Um ponto alto No ponto seguinte E assim a gente Retorna os quadradinhos Olhem só Aqui a gente já tá fazendo Um quadradinho E a gente vai voltar A fazer esses quadradinhos Até a gente chegar lá Próximo Do segundo marcador Vamos lá Pronto pessoal Olhem só Estamos aqui bem próximo Do marcador Aqui faltam Dois quadradinhos Antes do quadradinho Que tá o marcador Eu vou fazer aqui Mais um quadradinho Duas correntes Venho aqui no primeiro ponto alto Fazer o ponto alto Só que esse último ponto alto Aqui Eu vou fazer pela metade Parando com duas laçadas Na agulha Olhem só Prestem bem atenção Que esse aqui vai ser A maneira de encerrar Todas as próximas carreiras Tá Depois que você tiver Com duas laçadas Na agulha Você vai laçar novamente O fio Vai pro próximo ponto alto Vai fazer mais um ponto alto Agora com três laçadas Na agulha Você laça novamente Passa por dentro De todos eles Assim Você tem O final da carreira Igual ao início Olhem só Exatamente igual Ao início Onde nós fizemos aqui A metade De um quadrado Isso aqui Acaba sendo A metade De um quadrado E um quadrado Inteiro logo depois Aqui também A metade De um quadrado E um quadrado Inteiro Agora a gente vai voltar Ao trabalho Porque a gente vai trabalhar De ida e volta E a gente inicia A carreira da mesma maneira Que a gente iniciou Do outro lado Fazemos três correntes Uma Duas Três Vamos virar o trabalho Vamos direto Pro primeiro ponto alto Fazer um ponto alto Olhem só E logo depois A gente recomeça Os quadradinhos Duas correntes Um ponto alto No ponto alto Seguinte Olhem só Aqui a gente tem Um meio quadradinho E um quadradinho inteiro Vamos aqui fazer Os quadradinhos Até a gente chegar No final dessa carreira Onde eu vou explicar Mais uma vez Como a gente vai encerrar Tô chegando aqui No finzinho da carreira Olhem só Falta dois quadradinhos Pra gente chegar Aqui onde a gente fez A metade do quadrado E a gente vai fazer Aqui o ponto alto Pela metade E vai fazer O outro ponto alto Até a gente ter Três laçadas Na agulha E a gente vai laçar E vai fechar tudo De uma vez Ok pessoal Então é assim Que você vai encerrar As carreiras Agora a gente sobe Da maneira Que a gente subiu As anteriores Com três correntes E fazendo um ponto alto Sobre o ponto alto Seguinte E dando início A mais uma carreirinha De quadradinhos E eu vou fazer isso Trabalhar de ida e volta Até chegar o momento Em que eu acho Ideal Pra abrir O decote Tá O momento em que eu acho Ideal pra abrir o decote Você também vai fazer isso Até você Achar que tá bom De você abrir o seu decote Porque você pode Preferir um decote Mais alto Ou um decote Mais baixo Então você decide Mas eu vou deixar A tabela aí Com a minha sugestão Em centímetros A ser trabalhado Pra que você tenha Algo proporcional Ao meu Tá Ao da foto Só que você vai medir Pessoal Apenas essas carreiras Que a gente tá Trabalhando de ida e volta Tá Esse tamanho aí Da tabela É referente Apenas as carreiras Que você está Trabalhando De ida e volta Ok Então Vamos dar uma avançada No trabalho Pronto pessoal Olha só como tá aqui A minha peça Fui fazendo diminuições Dos dois lados Até eu alcançar O tamanho Que eu achei adequado Pra começar o decote Aqui da minha peça Eu arrematei o fio Porque agora A gente vai passar Pra parte de trás E na parte de trás Pessoal A gente vai fazer A mesma coisa Que a gente fez na frente Diminuindo dos dois lados Pela mesma quantidade De carreira Que você fez Ok Exatamente a mesma coisa Só que do outro lado Você vai fazer igual Porém não vai Arrematar o fio Porque nós vamos Dar continuidade Pela parte de trás Eu venho aqui No marcador Olhem só Onde está o marcador Nesse mesmo ponto Onde aqui tá preso Um ponto alto Que ficou aqui Representando A metade Quadrado Você vai prender aqui O fio Vai fazer Três correntinhas Vai passar Pro ponto alto Seguinte Fazendo assim Mais um meio Quadrado Vai fazer Duas correntes E vai iniciar Os quadradinhos Que você vai fazer Até você chegar Próximo do outro Marcador Chegando aqui Próximo do outro Marcador Você deve lembrar Como você fez Na parte da frente Que você fez Um ponto alto Pela metade Aqui E fez Um ponto alto Pegando aqui O outro ponto alto Você prendeu Os dois Últimos pontos altos Juntos Tá? Pra que fiquem Dessa forma aqui Também Com a metade De um quadrado Pessoal Exatamente A mesma coisa Qualquer coisa É só você Voltar o vídeo Pro momento Em que eu ensinei A fazer Essa parte Aqui da frente E fazer A mesma coisa Na parte de trás Ok? Então eu vou Igualar As duas partes E eu volto Pra gente dar Continuidade Pronto pessoal Olhem só Como tá a nossa peça Olhem só As duas partes Iguais Essa aqui É a parte de trás Onde ainda Estamos com o fio Esses marcadores Aqui você já pode tirar Se você tiver usado E pessoal A gente vai continuar Trabalhando a parte de trás Porque a parte de trás Vai ficar um pouco Mais alta Do que a parte da frente Na tabela Que tá aparecendo Na sua tela Eu dou a sugestão Em centímetros Que você vai trabalhar Essa parte Agora Tá? Essa parte A mais Que você vai fazer Só que essa parte A mais Que você vai fazer Você vai fazer reta Nós já não vamos Mais trabalhar Esses meios Quadrados No começo E no fim Da carreira Que faz a diminuição Tá? Nós vamos subir Reto Então a gente vai fazer Aqui cinco correntes Um, dois, três, quatro, cinco Virar o trabalho Vamos pro primeiro ponto alto Fazer um ponto alto A gente já vai iniciar A carreira Com um quadrado inteiro Tá, pessoal? E vamos fazer isso aqui Até o fim da carreira Nós vamos fazer Quadrado por quadrado Chegou aqui no final A gente faz Um ponto alto aqui No último ponto alto E volta novamente Do mesmo jeito Ok? Nós vamos seguir Reto Pela quantidade Em centímetros Que eu sugeri Ou de acordo Com o seu gosto Vamos lá Pronto, pessoal Olhem só Tô chegando aqui No finalzinho Já da minha última carreira Trabalhada de forma reta Mas eu quero mostrar Mas eu quero mostrar uma coisinha Pra vocês Que eu não falei Nessa etapa De trabalhar De ida e volta E encerrar de forma reta Você deve lembrar Que a gente começa Fazendo cinco correntes Mas a gente encerra Fazendo o quê? Duas correntes Aí a gente vem Nessas cinco correntes Daqui de baixo Pula as duas primeiras E na terceira A gente faz Um ponto alto Olhem só A gente começou aqui Com ele fazendo Uma pequena curva E aqui ele vem reto Então Aqui nós terminamos A parte da frente E terminamos A parte de trás O que a gente vai fazer Agora, pessoal São as alcinhas Que vão ligar A parte de trás Com a parte da frente E como nós vamos Fazer essas alcinhas? Nós vamos fazer Essas alcinhas Com correntinhas Eu estou dando aí Uma sugestão De medidas em centímetros Para as correntinhas De cada tamanho Tá? PMG e GG Mas você também Pode fazer a seu gosto Só que detalhe Essas correntinhas Precisam ser Múltiplos de três Então você vai fazer Três correntinhas Mais três Mais três Mais três Até você alcançar O tamanho Que você precisa Para a sua alça Ok? Eu vou fazer a minha aqui E eu volto já Para a gente continuar Nas explicações Lembrando de três Em três Vamos lá Pronto pessoal Olhem só Já fiz aqui A quantidade De correntinhas Necessárias Para o meu trabalho E o que você vai fazer Depois que você tiver Feito o seu cordão De correntinhas Múltiplos de três Você vai dessa vez Diminuir uma corrente Pessoal Você vai fazer Um cordão Múltiplo de três Quando você alcançar A medida que você precisa Você vai diminuir Uma correntinha Tá? Então eu vou aqui Desmanchar Uma única Correntinha Ok? Volto aqui Eu tô aqui Na parte de trás Eu venho na parte Da frente No primeiro pontinho Na mesma direção Olha só Estou fechando aqui A primeira alça E nesse pontinho Eu vou fazer Um ponto Baixíssimo Vou virar o trabalho E vou caminhar Com ponto baixíssimo Deixa eu arrumar aqui Que eu acabei puxando E vou caminhar Com ponto baixíssimo Sobre essas duas correntes Aqui Desse primeiro quadradinho Vou caminhar Com ponto baixíssimo Até eu chegar No primeiro ponto alto Aqui Então eu venho aqui Fazendo ponto baixíssimo Um pouquinho Arrlada aqui Peraí que eu me perdi Na hora de segurar Esse fio Olha só Cheguei No ponto alto Vou fazer Duas correntes E eu vou trabalhar Sobre essas alças Essa alça Aliás Que eu acabei de fazer Fazendo quadradinhos Novamente Então eu venho aqui Pulo Dois pontos da base No terceiro ponto Eu faço Um ponto alto Faço duas correntes Pulo dois pontos Da base No terceiro ponto Eu faço Um ponto alto Duas correntes Pulo dois pontos Da base No terceiro ponto Eu faço Um ponto alto Olhem só Como vai ficando Os quadradinhos E você vai fazer isso Por todo o cordão Que você fez Tá? Quando chegar aqui No finalzinho Eu volto Pronto pessoal Fiz aqui duas correntes Sobraram aqui Duas correntes Na base Eu vou pular Eu vou pular Aqui esse primeiro Ponto alto E no segundo Eu vou fazer Um ponto Baixíssimo Olha só Como tá A nossa alça Olha só Uma das nossas alças Já está pronta Esperando só o acabamento Então aqui Eu vou arrematar O fio E eu vou fazer A mesma coisa Do outro lado Venho aqui com o fio Venho pra outra ponta Pode ir de frente Pra trás Pode ir de trás Pra frente Não tem problema Nenhum Tá? Então eu venho aqui Prender o fio Aqui eu tenho Cinco correntes Eu vou contar Três De baixo pra cima Uma, duas, três Na terceira Eu vou prender O fio Tá? Prendi o fio Eu vou fazer A mesma quantidade De correntes Que eu fiz Do outro lado Ok? E vou fazer A mesma coisa Exatamente a mesma coisa Então nós vamos terminar Essas duas alças Aí a gente volta Pra dar continuidade Pronto pessoal A gente terminou Aqui a parte principal De cima Daqui a pouco A gente vem fazendo O acabamento Tá? Deixando mais bonitinho Aqui a parte de cima Mas antes da gente Ir pro acabamento A gente vai fazer A parte de baixo A parte do babadinho Mesmo babadinho Que quem assistiu A videoaula Da saia Vai entender Do que eu tô falando Nós vamos fazer O mesmo babadinho Aqui do mesmo jeito Tá? Eu vou vir aqui Na parte de baixo Prender o fio Em qualquer um dos pontos Tá? Vou prender aqui Nos pontos altos Tá? Na correntinha Que sustenta o ponto alto Em qualquer um dos pontos Mas é necessário Que seja a correntinha Onde está Um ponto alto Vou prender o fio Vou fazer aqui Cinco correntes Duas Três Quatro Cinco Vou pro próximo ponto Onde tem um ponto alto E vou fazer outro ponto alto Fazendo assim O nosso primeiro quadradinho Vou fazer duas correntes Vou pro próximo ponto Fazer O segundo quadradinho Vou fazer agora O terceiro quadradinho E depois desses três quadradinhos Nós vamos fazer Um quadradinho fechado Ou seja Um ponto alto Pra cada corrente Um total de quatro pontos altos Olhem só Três pontos altos Agora eu venho aqui Pro próximo ponto alto Fazer o quarto Um quadradinho fechado Aqui nós vamos ter Cinco quadradinhos abertos Só que os outros dois A gente vai fazer apenas No final da carreira Então aqui a gente faz Os cinco Completos Tá Primeiro Um segundo Trezeiro Um quarto E o quinto E depois de cinco Quadradinhos abertos A gente faz o quadradinho Fechado Colocando um ponto alto Pra cada corrente Se a gente tem duas correntes aqui Então a gente vai fazer Dois pontos altos E faz aqui o ponto alto Sobre o ponto alto Ficando assim Quatro pontos altos Olhem só Pra quem já fez a saia Deve tá entendendo Do que eu tô fazendo Tá Então a gente faz Um quadradinho fechado Cinco abertos Um fechado Cinco abertos A gente vai fazer isso Por toda a volta Só que nós começamos Com três abertos Os dois que faltam Pra completar cinco Nós vamos fazer No final Da carreira Então pessoal Vocês vão fazer isso Por toda a volta No final da carreira A gente volta Pra dar continuidade Ao trabalho Vamos lá Olha só pessoal Tô chegando aqui No finalzinho Da nossa carreira Onde a gente começou Com três quadradinhos E como eu disse A gente iria Completar os cinco quadradinhos Que a gente precisa Entre os quadrados fechados No final dessa carreira Então aqui Depois do último quadrado fechado A gente vai fazer Mais um quadradinho Vamos fazer duas correntes Vamos vir na terceira corrente Contando de baixo Pra cima E vamos fazer O segundo quadradinho E assim a gente fica Com três quadradinhos Com cinco Perdão Com cinco quadradinhos Entre um quadrado fechado E outro Vamos fazer Mais uma carreira Vamos fazer aqui Cinco correntes Quatro Cinco Vamos fazer um ponto alto Sobre o ponto alto Fazendo aqui O primeiro quadradinho E vamos fazer O segundo quadradinho Depois de dois quadradinhos Nós vamos fazer Dez pontos altos Que é o referente A três quadradinhos fechados Então aqui A gente já tem O primeiro ponto alto Vamos aqui Sobre o primeiro quadradinho Aberto Fazer um ponto alto Pra cada corrente Aqui a gente tem Três pontos altos Vamos fazer um ponto alto Pra cada um dos pontos altos Da base Quatro Cinco Seis Sete Vamos fazer mais um quadradinho Fechado Sobre esse quadradinho Aberto Oito Nove E um ponto alto Sobre o último Primeiro ponto alto Livre Dez Olhem só Aqui a gente tem Três quadradinhos Fechados Tá E aqui a gente Continua Vamos fazer aqui Um Dois Três Quadradinhos Anteriormente a gente fez Cinco quadradinhos Entre os quadrados Fechados E agora a gente vai fazer Três quadradinhos Entre os quadrados Fechados Fiz três quadradinhos Vou iniciar novamente Isso aqui Tá Dos três quadradinhos Fechados Então vou lá Vou fazer o primeiro Quadradinho fechado Aqui Vou agora Para o segundo E vou fazer agora Mais um Quadradinho Terceiro Olhem só Agora eu recomeço Três quadradinhos Abertos Um Dois Três E vou fazendo isso Até o fim da carreira Tá pessoal Então vamos lá Estamos chegando aqui No finzinho Olhem só Já fiz aqui Os três quadradinhos Fechados Vou fazer aqui Duas correntes E vou fazer aqui Um ponto baixíssimo Na terceira corrente Contando de baixo Para cima E aqui a gente tem Três quadradinhos Entre os grupos De quadradinhos Fechados Vou iniciar aqui Com mais um quadradinho Cinco correntes E um ponto alto Um ponto alto Seguinte E depois dele Eu vou fazer aqui Dois quadradinhos Fechados Ou seja Sete pontos altos Já fiz aqui Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Vou fazer três correntes Pessoal Três correntes Uma Duas Três Vou pular dois pontos Da base Um Dois E a partir do terceiro ponto Eu volto a fazer sete Pontos altos Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Ficando Dessa forma Pessoal Agora nós vamos repetir Isso aqui Tá Desde aqui do início Então agora a gente vai fazer Um quadradinho simples Com duas correntes E vamos fazer A partir daqui Olhem só Peraí Deixa eu repetir Aqui Soltou Olhem só Aqui a gente tem Um quadradinho simples Com duas correntes Agora nós vamos fazer Dois quadradinhos Fechados Aqui o primeiro Quadradinho Vamos fazer Mais um Pronto Sete Pontos altos Então agora a gente faz Três correntes Uma Duas Três Pula dois pontos Da base No terceiro ponto A gente começa Novamente Os sete pontos altos Que representam Dois quadradinhos Fechados Olhem só Então pessoal Não vão confundir O seguinte Aqui a gente tem Uma espécie De V Olhem só Se você vê Aqui a gente tem Uma espécie De V Se abrindo Aqui também Olhem só Temos um espaço Entre um V e outro Outro V O quadradinho De dentro Do V A gente faz Com três correntes Aqui a gente tem Três correntes Aqui a gente tem Três correntes Porém o quadradinho Que separa Um V Do outro A gente faz Simples Com duas correntes Ok pessoal Então é assim Que você vai prosseguir Até o fim Da carreira Aqui por exemplo Como eu tô passando De um V pro outro Eu vou fazer Um quadradinho Simples Duas correntes E começo a fazer Os quadradinhos Fechados Vamos lá Até o fim Da carreira Estamos chegando Aqui no finzinho Da carreira Olhem só Venho aqui na terceira corrente Contando de baixo Pra cima E faço um ponto Baixíssimo Vamos fazer agora Pra subir Pessoal Três correntes Essas três correntes Equivalem a um ponto alto E é o primeiro ponto alto De sete Que nós precisamos Nós vamos fazer aqui Dois quadrados Fechados Aqui eu tenho Três pontos altos Vou pro quarto Pra fazer aqui O primeiro quadrado Fechado E vou fazer Mais três pontos altos Dois Três Olhem só Na verdade Nós vamos precisar De dez pontos altos Só que Os três pontos altos Que faltam Pra completar os dez Nós vamos fazer Apenas no fim Dessa carreira Ok? Vamos fazer aqui Duas correntes Uma, duas E sobre Esse espaço aqui Com três correntes Nós vamos fazer Um ponto alto Quatro correntes Uma, duas, três, quatro E mais um ponto alto No mesmo lugar Ficando dessa forma Vamos fazer duas correntes Vamos pular os três primeiros pontos altos Um, dois, três E a partir do quarto A gente faz dez pontos altos Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Agora a gente começa a repetir Vamos fazer duas correntes Dentro do espaço Com três correntes A gente faz um ponto alto Quatro correntes Mais um ponto alto Mais duas correntes Pula os três primeiros pontos E a partir do quarto A gente faz dez pontos altos novamente A gente segue fazendo isso aqui Até o fim da carreira Ok? Vamos Estamos chegando aqui no finalzinho Vamos fechar na terceira corrente Contando de baixo pra cima E agora a gente vai pra próxima carreira Na próxima carreira a gente sobe novamente Com três correntes Que equivale a um ponto alto E faz mais três pontos altos Nós vamos fazer aqui apenas um quadrado fechado Ficando assim Vamos fazer aqui quatro correntes Uma, duas, três, quatro E dentro desse V Onde nós fizemos aqui quatro correntes Anteriormente Nós vamos fazer nove pontos altos Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Ficando assim Vamos repetir quatro correntes Uma, duas, três, quatro Novamente a gente pula Três pontos da base No quarto ponto a gente faz quatro pontos altos A partir daí Quatro pontos altos Ou seja Um quadradinho fechado Três Quatro Ficando dessa forma Agora a gente começa A repetir Ok? Vamos fazer quatro correntes Dentro do V Nove pontos altos Um Dois Três Oito Nove Quatro correntes Pula Quatro Três pontos da base No quarto a gente começa um bloco fechado Fazendo quatro pontos altos E assim a gente segue até o fim dessa carreira Vamos lá Pronto pessoal Tô chegando aqui no finalzinho da carreira Fiz as quatro correntes Vou vir aqui na terceira corrente Contando de baixo pra cima E fazer um ponto baixíssimo Vamos passar pessoal Pro segundo ponto alto da base Fazendo um ponto baixíssimo E a partir desse segundo ponto alto A gente vai subir pra próxima carreira Vamos fazer três correntes Que equivale a um ponto alto Vamos pro próximo ponto Fazer outro ponto alto Aqui a gente vai ficar com apenas Dois pontos altos Ok? Vamos fazer agora três correntes Uma Duas Três E vamos trabalhar sobre esses pontos altos Esses nove pontos altos Fazendo pontos altos duplos Separados por uma corrente Olha só Vou laçar aqui duas vezes Vou vir aqui no primeiro ponto alto Fazer o primeiro ponto alto duplo Vou fazer uma corrente Vou pro próximo ponto Vou fazer outro ponto alto duplo Uma corrente No ponto seguinte Outro ponto alto duplo Mais uma corrente E eu vou fazendo um ponto alto duplo Pra cada ponto alto Sempre separando eles Com uma corrente Se na base eu tenho nove pontos altos Agora eu vou ter nove pontos altos duplos Olha só Já tô quase acabando Uma corrente Mais um ponto alto duplo Uma corrente E aqui o último ponto alto duplo Ficando dessa forma Vamos fazer três correntes Uma Duas Três Vamos pular o primeiro ponto No segundo a gente faz um ponto alto No terceiro Outro ponto alto Ficando dessa forma Pessoal E essa aqui que a gente vai Repetir até o fim da carreira Tá? Fizemos aqui O par de pontos altos Vamos fazer três correntes E a gente recomeça A trabalhar os pontos altos duplos Separados por uma corrente Sobre os nove pontos altos E assim a gente segue até o fim Vamos lá Estamos chegando aqui no finzinho da carreira Pessoal Vou encerrar aqui com um ponto baixíssimo E agora a gente vai passar pra última carreira Sobre esse par de pontos altos Nós vamos fazer um ponto picô Da seguinte forma Três correntes Uma Duas Três Aí a gente vem na base Dessas três correntes aqui Do primeiro ponto alto E vamos entrar aqui com a agulha Laçar o fio e puxar Estamos fazendo aqui pessoal Um ponto baixo Olhem só Vamos pro próximo ponto alto E vamos fazer um ponto baixíssimo Pra que o picô fique um pouquinho mais levantado Ok? Vamos fazer agora cinco correntes Uma Duas Três Quatro Cinco Sobre o primeiro ponto alto duplo A gente vai fazer um ponto alto E sobre o ponto alto A gente vai fazer um picô Três correntes Aí a gente volta no topo do mesmo ponto alto Olhem só E aqui a gente faz um ponto baixo Vamos pro próximo ponto alto duplo Fazer outro ponto alto E a gente repete o picô Três correntes Vem pro topo do ponto alto Vem pro topo do ponto alto Que a gente acabou de fazer E faz um ponto baixo Um ponto alto sobre o ponto alto do seguinte Três correntes Um ponto baixo no topo do ponto alto Que a gente acabou de fazer E aí a gente vai pro próximo ponto Fazendo mais um ponto alto Mais um picô Olhem só Olhem só como tá ficando Vamos fazer isso Em todos os pontos Tá? Em todos os pontos altos Pronto pessoal Olhem só como tá Aqui falta apenas um ponto alto duplo A ser trabalhado E como ele é o último Eu vou fazer apenas um ponto alto Eu não vou fazer o picô Olhem só Ficando dessa forma A nossa partezinha do leque Vamos fazer aqui cinco correntes E sobre o par de pontos altos A gente vai fazer o picô Da mesma forma que a gente fez aqui Então eu venho no primeiro ponto alto Faço um ponto baixíssimo Faço três correntes pra subir Venho aqui na base Onde eu fiz o ponto baixíssimo E vou fazer Um ponto baixo Venho pro próximo ponto E faço um ponto baixíssimo Olhem só Faço cinco correntes E recomeço a trabalhar Pontos altos Com picô Sobre os pontos altos duplos Tá? Lembrando que Eu tô fazendo ponto alto Tá? Ponto alto Sobre ponto alto duplo E você vai só repetindo Isso aqui pessoal Até o final Quando chegar no final da carreira Você arremata E a parte de baixo Vai estar dessa forma Pronto pessoal Nem só como tá a nossa peça Agora que a gente terminou A parte de baixo Com o fio cru Nós ainda temos Mais uma camada De babadinho colorido Como você deve lembrar A gente fez a saia com amarelo Nós também vamos fazer A camadinha com amarelo Aqui embaixo Porém antes da gente passar Pra colorir a peça Nós vamos fazer logo A parte do acabamento De cima Ok? Aproveitar logo O fio natural Pra gente dar continuidade E encerrar o fio natural De vez Nós vamos fazer esse acabamento Com um ponto ondinha Você vai prender o fio Em qualquer lugar Olha só Vou prender aqui Vai fazer três correntes Pra subir Que equivale a um ponto alto E vai fazer dois pontos altos No mesmo lugar Um Dois Se você quiser colocar Mais pontos altos juntos Aqui eu tenho um total De três pontos Já que as três correntes Pra subir também Equivale a um ponto Aqui eu tenho um total De três pontos Você pode colocar mais Quatro por exemplo É o máximo que eu aconselho Ou pode colocar menos dois O que que vai influenciar? Vai influenciar No formato da ondinha Quanto mais pontos Mais definida ela fica Tá? Porém também gasta mais fio Então é uma questão Que você precisa observar Depois que você fez Os três pontos altos Você vai deitar Não vai esticar Tá? Vai só deitar O lequezinho Esses três pontos altos E onde ela parar Você vai fazer um ponto baixo Olhem só Aí você repete Uma Duas Três Vem pro ponto baixo E faz Dois pontos altos Dois Aí você deita o ponto E onde parar Você faz Um ponto baixo Sem esticar E sem encolher Tá? E aí você vai fazendo Como eu escolhi fazer Três pontos altos Eu vou com três pontos altos Até o fim Simples assim Pessoal Eu já faço esse acabamento Em vários trabalhos meus É um acabamento Bem simples De fazer Olhem só E ele vai ficando Bem bonitinho Aí o que você vai fazer Você vai dar a volta Aqui eu estou na parte Da cava Do braço Você vai dar a volta Pegando aqui a alça Fazendo Esse acabamento Até chegar aqui embaixo Depois que você fizer Observe que eu estou vindo Daqui de baixo Pra cima Então você vai vindo Do outro lado Pegando a mesma direção Daqui de baixo Pra cima Tá? Depois que você tiver feito O acabamento Nas duas partes Do braço Você vem fazer O mesmo acabamento No decote Tá? Pegando aqui Toda essa parte De dentro do decote Inclusive a alça A alça vai ficar Com o ondinho De um lado E do outro também Você vai fazer Esse acabamento Por toda a volta Da cava do braço E por toda a volta Do decote Também Quando você Terminar esse acabamento Simples e rápido De fazer O seu trabalho Vai estar dessa forma Pronto pessoal Assim tá a nossa peça Depois que a gente Termina o acabamento Na parte de cima Agora a gente volta Pra parte de baixo Pra fazer os babadinhos Com o fio amarelo Ou o fio que você escolher Só que antes da gente Entrar com o amarelo A gente vai preparar A base Pra que a gente comece A usar o amarelo E essa base Ainda será feita Com o fio natural Ok? Primeiramente Nós vamos aqui Virar a peça ao avesso Olha só Vou colocar a parte Do babadinho Pra cima Aqui eu tenho A primeira carreira Que a gente fez Pra iniciar o babadinho Que foi aquela carreira Onde a gente fez Cinco quadradinhos vazios E um fechado Cinco quadradinhos vazios E um fechado Essa é a primeira carreira Do babadinho Nós vamos contar Três carreiras A partir dela Uma Duas Três E nessa terceira carreira Olha só É a carreira onde a gente tem aqui Sete pontos altos Um quadradinho Sete pontos altos E assim vai Você vem no primeiro ponto alto Desses sete E prende o fio novamente Vamos fazer cinco correntes Três que equivalem a um ponto alto E duas são correntes de separação E vamos pular dois pontos da base No terceiro ponto Você vai fazer um ponto alto Você tá fazendo assim Pessoal Um quadradinho Olha só Duas correntes Pula dois pontos da base No terceiro Um ponto alto Tendo assim O segundo quadradinho Duas correntes Aqui a gente já tem um quadradinho Então a gente já vai direto Pro primeiro ponto alto Pra fazer mais um ponto alto E ter assim O terceiro quadradinho Nós vamos fazer aqui Duas carreiras de quadradinho Como eu disse ainda há pouco Então nós vamos dar a volta Nesse trabalho Nessa carreira Fazendo quadradinho Nela Sempre fazendo duas correntes De separação Pulando dois pontos da base No terceiro ponto Você faz um ponto alto Duas correntes De separação Pula dois pontos da base No terceiro Um ponto alto Duas correntes De separação Aqui que a gente tem um quadradinho Então a gente vem pro ponto alto E faz outro ponto alto Quando você encerrar Essa carreira aqui Você vai subir Fazendo mais uma carreira De quadradinho Tá? Trabalhando quadradinhos Sobre quadradinho Quando essas duas carreiras Estiverem prontas Você vai arrematar O fio natural E vai entrar com o amarelo Pra a partir daí Você trabalhar Os babadinhos Da mesma forma Iniciando Do mesmo jeito Que você fez aqui Com o natural Ok? Então vamos dar continuidade Ao trabalho Olhem só Que os quadradinhos Ficaram pra parte de dentro Eu vou aqui Pegar aqui Os leques E vou virar pra cima Pra que os quadradinhos Apareçam Olhem só Os quadradinhos aqui Apareceram E é nesses quadradinhos Que nós vamos prender A parte colorida Do nosso trabalho O que que nós vamos fazer Aqui pessoal É simplesmente repetir Esse trabalho aqui Com os leques Esse babado Nós vamos repetir eles Desde a primeira carreirinha Aqui onde a gente fez Um bloco fechado E cinco abertos Até aqui A carreirinha de picô Nós vamos fazer todinho Só que com outra cor A cor que eu escolhi Foi o amarelo Anne 1289 Tá? E onde nós vamos Prender o fio Eu quero que vocês Vejam aqui Nesse leque Que nós temos Na base dele Uma espécie de V Onde nós colocamos Um ponto alto Quatro correntes Um ponto alto Na direção desse V Indo lá Pras duas carreiras De quadradinho Que a gente acabou De fazer Você vai na primeira Na segunda carreira Que tá nessa direção Do V E nessa segunda carreira Você vem no primeiro Ponto alto Desse quadradinho Que está na direção E vai prender O fio dele Vamos fazer Três correntes Que equivalem a um ponto alto E mais duas correntes São correntes de separação Vamos aqui Pro próximo ponto alto Fazer um ponto alto Duas correntes De separação E vamos aqui Pro próximo ponto alto Fazer mais um ponto alto Duas correntes De separação E vamos pro próximo ponto alto Fazer mais um ponto alto Como eu já disse O que nós vamos fazer aqui É repetir Esse leque Então o que nós vamos fazer É exatamente igual A construção dele novamente Você deve lembrar Que quando nós começamos A fazer Nós fizemos Três quadradinhos E depois dele A gente fez O primeiro quadradinho Fechado Que é colocando Quatro pontos altos Seguidos Aí depois disso A gente começou A fazer cinco Quadrados Cinco quadradinhos Quadradinhos vazados Olhem só Um Dois Três Quatro Cinco E depois de cinco quadradinhos A gente vem novamente Fazer o quadrado Fechado Exatamente Como a gente fez Com o fio natural Ok? E eu não vou Mostrar novamente Como fazer Porque Pra que você Que não consegue fazer Apenas acompanhando Olhando aqui O que você fez É só você voltar O vídeo Tá? Volta aí o vídeo No momento em que você Deu início A essa primeira carreira E assiste tudo de novo Dessa vez Fazendo assim Na parte de dentro Ok? Pessoal Faça todas as carreiras Todas as sete carreiras Ok? A gente tá aqui na primeira Depois que você terminar essa Você vai fazer As outras Olhando por aqui Pra você lembrar Ou seguindo O vídeo novamente Até que a segunda parte Do babadinho Esteja completa E o seu trabalho Vai estar dessa forma E assim ficou O nosso Cropet Top Eu espero que vocês Tenham gostado Se vocês fizeram Não esqueçam De me marcar Nas redes sociais Pra que eu possa ver O seu trabalho E tá compartilhando também Vou ficando por aqui Beijos E até a próxima